Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Essa aí foi falta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola pela direita. Meteu a bola para frente. Mandou um balão lá para frente. O Atlético Paranaense acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa. Vem a batida! Jogou a bola lá para frente. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Não é coletivo. Ele... A batida! Opa! Que presente para o adversário! Quis fazer tudo sozinho. Expensou uma boa jogada. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Foi bem no lance e fez o porte. Ih, que lugar de perder a bola! Ele tem uma ótima oportunidade. Vai bater! A falta está marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Mandou lá para o ataque. Recebe Soares. Abriu ali pela direita. A falta está marcada. A falta está marcada. A falta está marcada. A falta está marcada. Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Chocou! Fez o simples e afastou o perigo. A falta foi bem clara. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão e aquela coisa toda, mas comecei uma outra história, né? O que, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a coisa escancarada e não tinha outro recurso no seu desempenho. Ele se preparou e agora... Soares! Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, que não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Matheus Fernandes! No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. A metida de bola! Avançou em direção à área. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Final do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Passe por cima! Abriu o jogo na frente. Cruzou! Rômulo recebeu o passe! E é escanteio! Meu Deus! É rolfeio! Já no meio do segundo tempo e nada de gols. Rafael procurou alguém ali na frente. Peteu para o gol! Gol! Só que uma coisa que ele podia fazer, ele fez. É para quem sabe, é para quem sabe. O Atlético Paranaense colocou o sangue novo em campo. O Atlético Paranaense colocou o sangue novo em campo. Não conseguiu passar a frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Lançamento por entre a defesa. E o time parte em contra-ataque. E o time parte em contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Suárez. Gosta! Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Metida de bola por cima. É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Perda de ida! Entrou! É gol! Agora o time está na frente. Falta um gol. Tempo para acabar. Chegou a hora da substituição. E vamos ter duas substituições neste momento. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Reinaldo. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou... É falta nele. Matheus Fernandes. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o passe. Agora é a vez de Douglas Costa. Costa cruza. Alex. Metida de bola ali para o companheiro. Apita o árbitro, fim da partida. Não importa se jogar ao Mauro ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para a minha mãe e para todo mundo. Parabéns. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise, sempre perfeita, durante esta noite. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.